TEMPO E RITMO Tempo e Ritmo é nada mais que o movimento da peça, do ator e da personagem no palco. Exatamente. O tempo e ritmo podem acelerar ou diminuir o ritmo de uma peça. Depende da história, depende do contexto, depende da direção, do ator, ou seja, são vários fatores. E nesse caso nós temos dois tipos de tempo e ritmo. Ou seja, o tempo e ritmo acelerado, em que as cenas são mais rápidas, a ação é mais curta, as falas são rápidas. Isso principalmente ocorre em comédia, quando há necessidade de fazer uma piada dentro da cena, ou mesmo de ser uma cena bem corrida, cheia de gags, entra e sai pelas portas. Então ocorre aí a aceleração da peça. Então aí o ator precisa entrar nesse compasso correto. E nós temos o tempo e ritmo lentos. Quando a peça, a ação é mais longa, a fala é mais lenta, então ali de repente vai entrar mais emoção, vai entrar mais sentimentos, e tudo isso tem que ser analisado pelo ator. Quando ele recebe o texto e vai estudando e vai ensaiando, ele tem que descobrir o tempo e ritmo da peça, o tempo e ritmo da personagem, e aí trabalhar o seu tempo e ritmo, exatamente. Em muitos casos o ator tem que reeducar a sua linha de velocidade, a sua linha de tempo e de ritmo. Ele tem que saber exatamente como trabalhar isso. Por quê? Porque se ele estiver com o ritmo correto, os sentimentos virão normais e corretos. Mas se ele estiver com o ritmo errado, o que acontece? Os sentimentos não aparecerão no momento que precisam, e consequentemente ele pode ali também danificar as cenas. Então é necessário um estudo profundo disso. Porque nesse tempo e ritmo, o ator vai trabalhar as suas qualidades exteriores, o seu conteúdo interior, para que possa trabalhar junto com a personagem. E o tempo e ritmo estão na nossa memória, exatamente. Por quê? Porque quando nós estamos em ação, em cena, sabemos a nossa personagem, somos a nossa personagem, mas ao mesmo tempo, precisamos estar em olho ali com o tempo, com o ritmo que nós estamos trabalhando, como estamos trabalhando, para que a coisa flua não só conosco, mas casou com os outros atores, e que tudo vá bem na história. Seja ela um drama, seja ela uma comédia. E nesse tempo e ritmo vai entrar a voz, os movimentos, os gestos, expressão facial, temperamento, ações, mas tudo tem que estar lá englobado. Então é necessário que haja um equilíbrio do tempo e ritmo do ator com o tempo e ritmo da personagem. Exemplos. Se de repente no dia da apresentação ele chega ali afobado, todo cheio de coisas, atrasado, e a sua personagem é de um tempo e ritmo lentos, ele vai ter que equilibrar ali, ou seja, entrar nessa lentidão, entrar nesse tempo mais longo, para que ele possa fazer bem a personagem. E pode acontecer ao contrário, vice-versa. Ele chega desanimado, chega ali cansado, e a sua personagem é totalmente louca, ela totalmente corre, ela totalmente vai de um lado para o outro, fala rápido, então ele vai ter que reequilibrar isso. Então isso é necessário nesse tempo e ritmo. Ok? Então é isso aí, gente. Tempo e ritmo é isso no palco. É muito estudo, como eu sempre falo, é analisar tudo o que possa acontecer, e não perder o tempo e o ritmo. Exatamente. É isso aí, gente. A gente volta no próximo Fala Terracos, tá? Vamos ali estudar para ser um bom ator, isso é necessário. Não esqueçam os pirandelos, quartas e sextas. Ok? É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terracos. Beijos a todos e até mais. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.